Fala rapaziada, beleza? Se liga só, hein? Fuxo diretamente da loja Stally Tênis, um dos maiores paredões de tênis do Brasil, certo? Ó, e no vídeo de hoje eu vou mostrar esse daqui, é o Adidas com sistema de amortecimento, esse daqui é o similar, tá? Esse tênis aqui ele não é original, mas olha a qualidade do calçado, ó Aqui em cima dele, ó, ele passa um... Ah, ele é tipo um PVC, só que ele é fechado, ele não é de nada, ele não é um tênis aberto E aqui ele já passa o sistema de amortecedor, ó Solado dele é de PU O que é o PU? O PU é um plástico endurecido e tal, ó Ó, emborrachadinho Ele já tem essa rótula aqui pra evitar que escorrega Ó Esse modelinho aqui hoje vai custar de R$ 80,00 a R$ 150,00, tá? Nossa loja é R$ 120,00, ó Aí rapaziada, ó, chegou o modelinho da Adidas novo, hein? O parceiro já tá colocando o pé, ele já vai ver como é que fica, ó Meia da Puma Calça preta top de linha Olha lá, ó O homem já vai bravo Você que tá me vendo, meu parceiro, ó Por a volta Vira de lado, pé Vira do outro lado agora É que o sol